Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Lênio Humberto Miranda, idealizador do projeto Teologia ao Alcance de Todos, aqui no YouTube. E hoje eu vim aqui apresentar a você uma super dica, uma super ferramenta para você melhorar e desenvolver as suas pesquisas e os seus estudos na Palavra de Deus. Você que me acompanha, então vamos direto ao que interessa. Olá, meus irmãos, meus amigos. Bem-vindo ao meu canal Teologia ao Alcance de Todos, aqui no YouTube. Então eu já quero aproveitar e pedir para você compartilhar essa super dica para quem está começando, para quem é um pregador, para quem está pregando, para quem está começando a pregar, para quem ama a administração da Palavra de Deus. Eu estou aqui hoje para apresentar a você uma ferramenta de estudos, pesquisa da Palavra de Deus, que vai ajudar muito nos seus sermões e nas suas pregações. Eu quero aproveitar e pedir para você curta e compartilhe esse vídeo para o seu amigo e principalmente para quem ama a Palavra de Deus. Hoje é uma super ferramenta que vai te ajudar a melhorar as suas mensagens. Bom, meus irmãos e meus amigos, eu irei apresentar a você essa ferramenta direto no meu computador. Então vamos para a nossa área de trabalho. Bom, estamos aqui na área de trabalho. Não esqueça de compartilhar e curtir a nossa página e também se inscrever no nosso canal Teologia ao Alcance de Todos. Bom, e a ferramenta que eu quero apresentar a vocês é um mega blaster, é algo sensacional para o seu estudo. É uma ferramenta que tem todos os estudos das Sagradas Escrituras, Bíblia, Atlas, comentários, concordâncias, estudos em hebraico, em gregos, pesquisas, sermões, Bíblias em hebraico, enfim, tudo o que você precisa. Formas de você estudar a Bíblia, formas de você pesquisar as Sagradas Escrituras, mapas. Mas nós temos aqui no Rodapé, é tanta coisa que eu vou começar, eu só vou trabalhar aqui rápido, só o livro de Gênesis, só o capítulo 1º, porque é muita coisa. Aqui tem toda a Bíblia, para você estudar o versículo que você quiser. Nesse caso, eu estou escolhendo Gênesis, capítulo 1º, versículo 1º, para apenas um. Não dá para mostrar muita coisa. Aqui nós temos as versões que você pode escolher para estar estudando. Todas essas versões sensacionais, eu achei ótimo. Aqui nós temos os comentaristas. Calvino, olha que coisa linda. E todos, quando você for fazer o seu estudo, já vai ter a legenda. No caso, se você está fora do Brasil, estudando em outro país, e você escolhe o idioma. O idioma, no caso, eu sou do Brasil, eu vou. Sou do Brasil, mas estou com a... Sou Brasil brasileiro, bem brasileiro e bem pernambucano. E aqui eu estou bem a caráter, tá? Para comemorar o meu estado. Pernambuco é a minha cidade. Bó, dó, dó, dó. Não esqueça, tá bom? Sou um pernambucano com muito orgulho. Então, você... O site aparecer em inglês, você procura em idiomas e você clica em português. E, automaticamente, já o site já fica todo traduzido. Tá vendo aqui, ó? Bíblia. Aqui você pode fazer a pesquisa que você quiser, a palavra que você quiser. Ele te dá. Aqui eu tenho os paralelos, as referências. Aqui eu tenho tesouros das escrituras. Aqui eu tenho uma bíblia em hebraico. Aqui eu posso escolher a tradução que eu queira. King James lê da forma que eu queira ler. Algo legal aqui, por exemplo. Eu vou colocar aqui referências. Eu vou colocar referências. Então, eu pego Gênesis, capítulo 1, 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E você vai encontrar aqui paralelos. Ou seja, referências cruzadas do mesmo texto. Nas Sagradas Escrituras. E um bom dessa ferramenta é que você pode fazer isso aqui, ó. Copiar. Quando você estiver fazendo seus estudos, no meu caso, você pode copiar e fazer os seus sermões. E vamos ver aqui. Eu vou melhorar, eu prometo, viu? É a primeira vez. A produção está dizendo aqui que eu tenho que melhorar muito. Mas é a primeira vez, né, produção? Então, aqui eu posso trabalhar essas referências cruzadas. No princípio, era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. João 1, 1. Voltando aqui à ferramenta, meus irmãos. Essa ferramenta de estudo e tópicos. Bom, meus irmãos. E não apenas isso. Mas é um site completo de toda a exegese. Com centenas de comentaristas renomados americanos. Você pode escolher o que você quiser aqui. Para interagir. Hebraico, grego. Mas eu só vou abrir aqui. E você experimenta em casa. Aqui um comentário. Um comentário em Gênesis. Aqui temos mais de cinquenta comentários. Estou inteiramente gratuito. Eu vou abrir aqui. Em NVI. Aqui nos sermões. Vamos ver quais são os sermões que tem em Gênesis capítulo 1. Olha aqui. Todos esses sermões aqui. Então, só em Gênesis 1, eu acho isso sensacional. Eu tenho aqui. De autores diferentes. Sermões sobre a criação. Criação. E não somente isso. Mas, além de ter todas essas traduções aqui. Você pode ir nos comentários. E o que eu acho assim sensacional. Para você que está assistindo aqui o canal. Teologia ao alcance de todos pela primeira vez. Eu vou estar sempre dando sugestões. Indicando ferramentas. Não é isso, produção? Indicando ferramentas. Livros. Enfim. Para que você tenha uma melhor desenvoltura. Um desenvolvimento nas Sagradas Escrituras. Aqui eu estou falando só de Gênesis capítulo 1. A ferramenta ela é mega. Então, não é uma ferramenta qualquer. E isto está disponível no site. Inteiramente gratuito. Então, você que é meu anuno. Você que me segue. Que me acompanha. No nosso canal Teologia ao alcance de todos. Se prepare. Que a partir de agora. Tudo que tiver de novidade. Eu estarei apresentando para vocês. Esse é o meu propósito. O meu objetivo. Fazer que Teologia seja alcançada por todas as pessoas. Agora, esse me chama muita atenção. Por quê? Aqui nós encontramos Gênesis capítulo 1. E aqui são todos os comentaristas. Todos esses comentaristas. Se você clicar aqui. Por exemplo, como Calvínio. Ele vai estar comentando o Gênesis capítulo 1. E o que é lindo de se ver. Olha só. Isso aqui é um comentário só. Ó. Ó. É um comentário só. Agora eu vou pegar Gênesis primeiro aqui. Vamos ver aqui. Deixa eu colocar. Vamos ver o que Calvínio está dizendo aqui. Ok. Bom. Ok. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, Gênesis capítulo 1. Aí, vamos descer um pouquinho aqui. Ok. E você pode estudar o original. Também aqui, ó. E o que é legal. É que você pode estudar Gênesis Bereshit. Bereshit Barap. Elohim. E aqui você vai estudar as traduções. Que também. É só aguardar um pouquinho. Que já vem para o original. Não é isso, produção? É só ter paciência que nós estamos no Brasil. Ok. Está vendo? Aí, aqui. Você já começa a fazer uma exegese do assunto de Gênesis capítulo 1. Um assunto. Um assunto. Um algo mais profundo. Cavando mais. Trazendo mais informações. Trazendo mais assuntos. Trazendo mais profundidade. Do mesmo texto. Direto. Do original. Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da dica desta ferramenta gratuita para melhorar a sua pregação. Melhorar os seus estudos. Quando você quiser perguntar, qualquer pergunta, faça no hashtag Teologia ao alcance de todos responde. Porque nós iremos fazer um vídeo específico só respondendo a sua pergunta. Bom, pessoal. E o link desta ferramenta vai ficar aqui na descrição deste vídeo. Que Deus possa te abençoar. Não esqueça de curtir e de compartilhar este vídeo. Tem muita novidade para você que nos acompanha. Chegamos ao final da nossa super dica de hoje. Desta super mega ferramenta. Para que você possa desenvolver melhor os seus estudos na palavra de Deus. Deus te abençoe de uma forma rica e poderosa. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Não esqueça. Teologia ao alcance de todos.